Sua vida bem feliz, pode colocar. Não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a referência. Só olhar um olhar de uma criança, um sorriso de uma mãe que deu luz. Ouvirei o testemunho de braços, homens que vencerão. Ouvirei os séculos que ainda esperam a ação. Ouvirei que eu sou esquivado, sou toda uma geração. Não é tarde, não é não, é sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está bem no impossível, em esperança que vai estar. Meu coração não quer parar, pois qualquer tarde não é tarde. Para se sonhar, não é tarde. Para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança. É só olhar um olhar de uma criança, um sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei o testemunho de braços, homens que vencerão. Ouvirei os séculos que ainda esperam a visão. 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 Não é tarde, não é não, é sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível, minha esperança viva.